As meninas do São José Basquetebol Sub-20 venceram ontem o Araraquara fora de casa pelo placar de 71 a 49 e chegaram a sua terceira vitória em três jogos na competição. Amanhã o time volta à quadra a uma da tarde justamente no ginásio Pedrocão para enfrentar as meninas do Franca Basquete, que jogaram apenas uma vez e perderam na estreia, Brunão. É, esse time do São José... Será o troco do basquete agora, José? Pode ser, as meninas podem aí dar esse troco. E como a gente falou no programa passado, esse time do Sub-20 do São José é muito bom, né? Como algumas peças, algumas jogadoras jogam também o adulto, então pegam essa experiência do adulto, jogam para o Sub-20 também. Então esse time do São José de base do Sub-20 é bom, mas um jogo com um placar alto e de diferença grande contra a adversária. Então parabéns para as meninas e boa sorte na próxima partida contra a Franca. Verdade, boa sorte para as meninas. Agora botar o jogo uma hora da tarde no Pedrocão, a cidade de Franca é quente para danar. O ginásio lá também é quente. Eu não sei se agora o ginásio está com refrigeração, acredito que não, porque lá também é muito quente o ginásio Pedrocão. As meninas, se tiver... Apesar que deu uma esfriada geral no Brasil, não sei como é que vai estar lá, mas Franca habitualmente é muito quente. Uma hora da tarde não é um horário legal, mas é o que tem. A gente já viu várias vezes esses horários meio malucos. Então sucesso é o que tem, vai ser igual para todo mundo. Boa sorte para as meninas lá em Franca, no ginásio Pedrocão, que é o templo do basquete brasileiro, tá certo?